Música Brrrroas pessoal daqui fala Lord Liken E vamos já preparar que isto vai ser tipo uma 45 minutos este hoje Porque eu vou fazer três níveis de seguida Sim Uou, pera aí, o que é que aconteceu aqui? Então, o que é que queres fazer? O que é que consegues fazer sem o teu mestre? Ah, como é que eu vou fazer a voz da Nino? Amanhã, já conhecemos Abandonadas, não tem Não tem preocupação no seu mestre, não Nós nunca ficamos sem Faldadinhos, não Sim Sim E o que, exatamente, podes fazer para ajudar-nos? Eu, 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 eu posso usar a gente só pode, não Como o que? Como duplicar a tua energia E isso, perigualdade de energia De regeneração, não Então tu és inútil O que? O que? O que? Eu se cruzava Essas tuas magias Porque tu és inútil O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tenha que.. Eu falo O que é isso? Queo é isso. O que é isso? É o que é isso? Mas, eu sei Eu vou tentar Nino, na mesma manhã Nino prepara a conjurar-me uma magia Faz o que quiseres, eu disse que não vai ter efeito Resolvação de rapidez Eu disse-te Nino está furiosa, Nino prepara para conjurar duas magias Nino Paula O que é Nino Paula? Ela deve ter feito alguma coisinha A Rastoração rápida de Nino A corte da mídia começa a regenerar a energia espiritual da energia ao ratio usual O que é que se passa? Resultou! Resultou Nino! Resultou Nino! Nino exaltou em diversão Como é que isso é possível? Minzy! Isto... Isto sente que todos os efeitos negativos foram-se com os morcos Parece que o meu corpo está a regenerar normalmente agora A sério? Não é permanente Não é permanente, aliás Mas eu continuo a conjurar ela Como é que... Como é que tu fazes? O que é... Nino Paula? E não o sentindo confidente e orgulhosa de ti eu próprio É uma magia que eu aprendi com os gemens essenciais, e usa-se 99% da minha energia, mas isso faz as minhas duas magias mais eficazes. 90%? Tu ainda parece que estás com cheia de energia para mim? É porque pensam abandonada? Eu não tenho minhas! Como é que muitas vezes tens para não ter isto? Eu não quero dizer isso! Os sacros abandonados podem ser perigosos se elas tivessem energia limitada. É uma pena que a Minha só sabe usar uma magia. Eu sinto melhor! Obrigado Nino! Não há problema Nino! Eu vou continuar a congelar! Vamos Nino! Isso abriu! Vamos Nino! Eles estão a abrir! Ok! 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 Esta é a música que é provavelmente o alarme! Ok! Daquilo com fraqueza! Lightning! Lightning! Oh-ha! Isso quer dizer? Ok! Posso... Posso conjurar isto? Posso... Posso pôr isto mais lento? Posso pôr isto mais lento? Posso pôr aqui isto mais lento? Posso pôr outro dragão aqui? E vamos começar logo o ataque! Isso! Ui! Até os meus ouvintes estão... Ok! Vamos! Vamos! Ok! Ah! Isto deve acabar rapidamente! Com... Isto! Pronto! Já está! Ok! Não sabia que esta música era... Que era do alarme! Parece uma sala de... Daquelas normais óbedos! Sneaky Cats! A mim ainda adoro este feeling! Eu tenho o feeling! Mas não vai ser o feeling! Ok! Ah! Mais! Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou deixar este... Em paz! E vou focar já neste! E agora vou focar... Neste! E vou pôr este aqui! Vou pôr este! Ah! Deixa tá! Ei! Posso usar mais magia? A magia está mais fraca! Como podem ter reparado! Mas é porque eu fiz um... Uma mudançazita! Ai! Que treta não! Bem! Deixa eu ver! Ok! Eu vou pôr aqui o Magic Cat aqui! Acho que... Pronto! Acho que já está tudo! Oh! Oh! Agora é que é preciso... Bem! Eu vou pôr esta aqui! Aqui! E agora... Espera aí! Espera aí! Ok! Ok! Vou pôr isto aqui! Vou pôr esta aqui! Vou pôr esta aqui! Vamos... Vamos... Começar... A... Isto! Eu vou pôr isto! Haha! Pensas! 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 E 17 waves! Opa! Eu não sei! Que isto vai ser uma preparação para uma maratona! Portanto... Já sabem! É previsível que depois de uma boss fight vai ser... Três... Níveis de seguida! Sim! Oh! São não! São mesmo os maus! Eles são mesmo maus! Ok! Vou pôr esta aqui! São mesmo para... Para atacar esta! Portanto... Deixa eu ver! Cuidado esta! Vai 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 vai! Boa! Yeah! Isto aqui! Ser Pro! Lycan Pro! Uh! Uh! Deixa eu ver! O que é que é mais? Oh! Isto! Estes robôs nem sei se... Seis são úteis! Portanto... Espera aí! Nós temos... Muita energia! Posso abusar já! Bem! Eu vou pôr esta aqui! Olha aí! Posso... Transferir um bocadinho! E agora posso... Pôr! Ai! Vamos! Pronto! Acho que já acabou! Oh! Registe... Propósito! Bem! Deixa tá! Agora o próximo é... Eu já me babei outra vez! Ok! Esta vai! Ok! Ok! Eu acho que eu vou pôr esta já aqui! Espera aí! Eu posso dar uma magia já? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Vamos! Já vamos ficar no mestro! Não é-te acabar! Eu não estou a usar de dependencia de stop fuel time! Porque... Espera aí! Deixa ver! É stop fuel time, sim! Só mesmo para... Por que? Ah! Meu! Epá, eu não sei qual será o próximo boss Eu tenho receio Que o próximo boss ainda vai ser mais complicado Que o anterior Ai, onde é que está o rato? Ah, tá aí Ops, ok Deixa eu ver Vou pôr magia aqui Foi Prontos Ai, fugiu Ok, esta é a base Portanto Aqui vamos nós Preparar Bola, já estou um bocadinho Arrasco Ok, mas Ok, vou pôr esta aqui Ah, não Ok, vamos pôr esta aqui Ah, pá Olha o Sean Ah, não Dragos não Mas pediram muito Poderam para eu congelar Ok Espera aí Vou preparar uma coisinha aqui Vou preparar uma coisinha aqui Vou preparar uma coisinha aqui Uma coisinha aqui Uma coisinha aqui E vou pôr o escudo Aqui Vamos fazer isto E Portanto Aqui vai nós Para Arrasar Totalmente Isto Porque é Sempre Arrasar Portanto Temos aqui O nosso A potência Máxima Já podemos acabar Com isto Já está É A limpeza foi num instante Que maravilhoso Ai Eu não sei Eu vou estar num dilema Entre Entre Vai Vai dois Porque Não 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 Isto não é possível Vem Vamos finalizar Isto de descobrir Ok O que é que elas Estavam a dizer Não sei Portanto Eu posso já Transferir Um bocadinho De energia Ok Não deviste ter Pouro Dragões Aí Ok Não deviste ter Pouro dragões Aí Mas Eu consigo Derrotar Isto tudo Sozinho É Isso E Vai Vou já Pôr Este Aqui Vou pôr Este Aqui Já Posso pôr Outro Sneaky Cat Aqui Ok Acho que Eu vou ter Que precisar Deitar Disto Portanto Aqui Vamos Lógio Ok Vamos Deixa Ver Vou pôr Aqui Olá Aqui Olá Aqui E Olá Aqui Aqui Espera Aí Espera Espera Esta Esta Música Sim Esta Música Também Está No Intro O que acharam No Novo Intro Diga Nos Comentários Porquê É Muito Portal Ou Põe Mat Oh Eu Não devia Ter Feito Isto Acontece Quando Eu Carrego No 1 Ou No 2 Tipo Ai Meu Deus Minha 11 Ok Vamos Oh Mais Ai Podem parar Com Os Ice Skeleton Vages She's Apenico Ai E aí fugiu de novo Ok já temos isto tudo vamos preparar Ok como é que é o próximo Ok vou pôr este aqui já aqui Este aqui Este aqui O Fury Aqui eu poderia ter posto o Magic Hat aqui Nesta pontinha devem estar a ver E vamos ativar a magia Vamos tirar espiritual a energia E agora deixa eu ver se o Magic Hat pode ficar aqui Ok E vamos a isto E limpamos muito bem Eu disse que nós conseguimos limpar isto E isto é ser mesmo Lycan Pro Sim E a impressão melhor é que eles são muito Muito rápidos Não sei Hoje estou com aquela punca que é Lycan Pro São mesmo porque o Lycan Pro é É o melhor É o melhor de todos Portanto aqui vamos nós aqui Dar-me uma limpeza disto Ok eu vou ter que dar-me uma limpeza aqui disto Vai 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 Eu não tenho nenhum Nenhum Acho que deixa ver Este deve ser de leplicidade Portanto Vai 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 Ok E ganda double KO Vou pôr este aqui Ok deixa eu ver É doido até posto o outro lado Ok vou pôr estes aqui Eu vou pôr o Fury aqui Vou pôr o Stop Fill Time E vamos usar isto Porque eu vou perfurar isto tudo já Vou perfurar isto tudo Porque eu gosto de perfurar tudo Pronto já acabou Mas falta mais um Umas duas waves Esta é a próxima Esta é a próxima vítima Oh já fugiram mais uns quantos Oh boa Isto foi mesmo Lycan Pro Sim Ok Última wave Última wave deste Nível Ok Como é que eu vou fazer esta Oh Tenho Magic Heart aqui Ok Mas acho que eu vou puxar os limites Ok Eu vou pôr este aqui Vou pôr este aqui Vou pôr O Dragão Aqui Vou pôr o Aqui este Vou pôr este Ok Vou transferir energia Também para Em caso Se Esperai Agora é que posso Ok Agora é que eu posso Portanto eu vou pôr este aqui Vou pôr este aqui Vou pôr este aqui Vou pôr este aqui E deixa eu ver E já está tudo Então estamos para a produção Ahá Não subjustimos o poder E já acabou Olha Que rápido 7500 de experiência É muita experiência Para eu fazer grinding Vamos ver o que é que nós vamos ter Um rocket robô Boa Outro rocket robô Uma caveira E outra caveira É Isto é Isto é Isto é É como se fosse Fural É double pair Ok Eles estão a olhar Estão A começar a ir Em grupos mais largos Ou mais compridos Que se tem um pressentimento Que elas estão a tentar Passar-nos a se transformar Ou seja Vai passear Ou seja Pessoal Vocês são muito fichas Quando não estão formadas Estás a tu dizer Que nós não Somos fichas Agora Eu não Eu não Eu não Eu Eu não quero dizer Obrigada Nino Então não dirias Eu não Não dirias Que a gente Agradecer Quer dizer Se tu queres Se tu dizes Eu estou Estou bem Com isso Mia Não queres Que eu agradeça Não Não é Isso A princesa Raramente Agradece Mia Só Que tu Sabe Só Que eu A Estou Estou A Estou 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 A Tu vais Dizer Tu vais Dizer Isso Sabe Tu vais Ouvir Isto A Míli Dizer Isto Muito Ok Nino Vamos Voltar Estou curiosa Como saber O que é Que aconteceu A Sete Ok Vamos ver O que é Que aconteceu A Sete Bem-vindo de volta Senhoras O que O que Espera O que Nino O que O que Eu Estava A Dormir Eu Tropecei E a Coisa Que eu Que eu Subo É Que Perdi A Consciência E eu Pensei Que tinha Acertado Na minha Cabeça Ou Qualquer Coisa Tenho Tenho Pena De De Ser Este Rapaz Não Tenhas Pena Mizzi Eu Não sei O que Acontece Mas Melhor Não Tenhas Pena Bem Aliás Ainda Bem Que Estás Segura Nino 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 Lembrou Que Ela Só Tinha 24 Horas Boa Certo Fizeste A chorar O que É Que Eu Fiz Ai Não Não Eu Estou A Falta Não Eu Te Me Coopis Nós Precisamos De Encontrar Uma Manoa Para Seir Neste Sítio Sim Nós Precisamos E Fica Pensando O que É Que A Cecília Quer Nós Isso Lembra Que Há Muitas Cecílias Além Como é que é Possível Foi Um Foi Muitos Nhe Nhe Eu Não Consegui Colunar Aquelas Chakuras Nhe 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 Uma Magia De Colo Ização Nhe Tinha Nhe 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 Vim Dos Meus Próprios Dois Olhos Nhe 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 Porquê Que A Celebra Me Da Alguma Coisa Vim Muitas Por causa Que A Cair Mandela Está Tais Disto Tudo Oh Mais Uma Alerta Já Estava Espera Em Quarta Parece Que É Hora De Ir Vamos Easy Amino E E E E Aqui Eu Estou A Rezar Que Alguém Venha Falar Comigo Parece Que Ela Parece Que Ela Não Está Aqui Também Ok Vamos Começar Com o Segundo Deixa Ver Grimoire Oh Receita Para Grimoire Ok Vamos Começar Está No Easy Não Está Portanto Aqui Vamos Nós A Música Não Muda Isto é Que É Estranho Ok Deixa Ver Tenho Os Pouca Ok Vem Cheira Eu Não Estou Isto Está A Ser Muito Complicado Estes Dragões É Que Quer dizer Tudo Irritam Ok Estes Dragões Vão Andar Mais Rápido Que O Habitual Acho Que Isto Já Está Tudo Portanto Ainda Não Oh Bolas Agora Estou Com Problemas Estou Com Problemas Opa Eu Vou Por Este Aqui Prontos Aqui Já Está Limpo E Agora Vamos Pou Neste Ah Não Não Ok Vamos Consegui Tempo Consegui Tempo Ainda Bem Consegui A Tempo Ai Meu Deus Isto Está Muito Negro Para o Meu Lado Eu Não Quero Oh Meu Deus Não Meu Deus Vai 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 Vou Ter Que Acabar Com Esta Rapidamente Se Não Fechou De Tanto Aqui Vai Nossa Este Vai Aqui Boa Ainda Limpei Ainda Limpei Ai Meu Deus Meu 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 Deus Ainda Sobreviver Uma 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 Olha Bolas Bolas Ok Vou Por Dragão Aqui Vou Ok Vamos Posso Por Aqui Aha Pensas Fugias Ok Vou Por Esta Aqui Vou Vou Pôr Mais Aqui Vou Pôr Esta Aqui I Posso Fazer Assim Vamos Esperar Um Bocadinho Estas andam Transformar Bem Feita Bem Feita Jogo Agora Bolas Espera Eu não tenho Um Moxinho Oh Bolas Eu ando Um Bocadinho Ah Vai Lá Vai Lá Corpo Do Lycan Sim Vai 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 Lá 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 Ok Acho que eu vou ter que custar Espera Vamos Usar Isto Vamos Usar Vamos Avistar Tudo Que é Vim Vamos Vai Lá 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 Tanto que já tá tudo limpo É Mais Limpis É E Fazemos Isto Oh Tidá Lá Tidá 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 Lá 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 Tanto tempo vou usar. Ah bolas. Isto é chato. Ok. Eu vou ter que usar isto. Só mesmo porque isto tem que ser rápido. Eu vou ter que usar isto. Não vou ter que usar isto. Não vou ter que usar isto. A falar com ele é a ultima coisa que eu queria fazer Quem? Quem? Primeiro tudo quem? Eu não vi, eu não reparei Mostrará o set? Eu não sei Ei Ok Ok Ah, peraí Oh, quebrou E ainda ganhei Pulsão Pulsão roxa Pulsão roxa Pulsão roxa Pulsão roxa Pulsão roxa É só me aparecer no caminho Um bocadinho mais engraçado Ok Deixa eu ver O que é que é próximo? Ah, já estamos a meio Xissa Eu acho Eu acho que o jogo ainda está Eu acho que aqui mais a frente está Deve ser uma coisa que eu Eu gosto Eu gosto que as coisas sejam rápidas mas Isto é que isto serve para pensar bem depressa e mais outras coisas mas Oi Oi Prontos 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 Vamos usar isto Vamos usar isto Vamos usar isto Vamos usar isto Eu acho que a energia Só muito do que sim Ai Estou com uma fomeca Sim Ya É Eu agora apetecivo comer alguma coisa Não sei Não sei mas eu Estou com aquela intenção Que me apetece comer Ai 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 Oh E quando eu apetece comer faço um erro como este Isto é um fail É E isto é Isto é muito chato Ok deixa eu ver Ah bolas Espera ai Eu vou dar Eu vou dar isto Vou dar isto Eu vou dar isto Vou dar isto Ai meu Deus Ai meu Deus É falta o 7 Seis waves 7 waves É Pá Estamos muito bem Estamos vamos jogar muito também Isto, quer dizer, para além deste fail que eu fiz, vou jogar bosta de bem. Isto é a impressão minha ou eles estão, ah pois, é isso mesmo, eles estão mais agrupados. Xissa, isto é uma treta. Portanto, eu tenho que congelar. Mais dragões aqui, ok. Portanto, eles estão, hein. Tá bom, deixa eu ver. Prontos, eu vou tirar esta já aqui. E vou já tirar para aqui. E vou já... E vamos atirar para aqui, vamos atirar para aqui já. Isto. Vai, 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 vai. Vamos no chão. Vamos atirar para aqui também. Deixa eu ver, vou atirar para aqui já. Vamos no chão. Vamos lá. Vamos lá. Já está. Estamos mais calmos, agora vamos usar isto. Vamos ver. Falta um... Opa, vá lá. Epa, isto é mau, forças, quer dizer, é a mesma intenção, é a mesma intenção disso, o jogo está mesmo a fazer isto, ok, eu tenho magia, portanto eu posso usar para aqui, e vou usar aqui isto, para não me preocupar assim muito, e vou pôr a esta, ok, também não é uma grande preocupação, portanto, ok, posso usar o Fury aqui, e vou limpar esta, ok, vamos, ei, ei, meu Deus, entrou, posso usar esta aqui, posso usar esta já, ei, fugiu, fugiu, ainda safou, olha este surtudo, olha este surtudo, olha este surtudo, ainda bem, foi bem posicionado, tem muita magia, ok, vou pôr esta aqui, vou pôr esta aqui, vamos pôr esta, não, vamos usar isto já, saber porque, quero já ficar, pronto, já acabou, isto já é mais calminho, pronto, aí já não tem problema, mas não, ok, vamos usar, vamos usar tal, as não são calminhe, não depende, eu, há no inicio, no inicio tava com este, todas as transformações, tava com preocupação de mana, mas agora, ovo, 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 dovo, ovo, ... vou pôr as vitimas mais lentas se calhar eu vou pôr esta aqui já vamos pôr o dragão aqui vamos pôr aqui e vamos pôr esta aqui já ok vamos usar isto já não não vamos pôr esta aqui ai meu deus eu tô vai 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 ai faltam 2 livs ok esta ainda falta 8 segundos ok deixa eu ver ok vou pôr esta já aqui ou posso pôr aqui também ok ok esta vamos focar o alvo aqui vamos eu vou focar o alvo aqui ok 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 eu tenho que usar este já e esta aqui e esta aqui e esta aqui e esta aqui vamos usar eu vou ter que usar calmamente calmamente calma devagar 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 vai só longe agora não tem tem é isto que eu precisava e acho que vou usar esta aqui aqui deixa eu ver vou usar o outro aqui aqui deixa eu ver vou usar o outro aqui e aqui outro vai 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 e aqui isto vai ficar mais furioso e acho que acabamos de limpar eu curei-o isto não é não é não é não é para perdoar oh meu deus vem posso pegar 4 oh estou cheio não vem deixa estar indo tens a certeza que queres ficar connosco não estás morrendo de conjurar essas mais e mais e mais outra vez eu não eu não estou eu não estou eu estou feliz estou contente ainda não tem muito tempo sobra aliás obrigado pelo trabalho do artigo eu não tenho eu não tenho mas vou assumir amanhã vamos voltar atrás ok deixa eu ver o que acontece bem vindo de volta senhoras Cecilia disse-me que deixaria você que deixaria vocês que sabem que ela estará a trecar a entrada 4 daqui a pouco daqui a pouco eu odeio essa palavra quando é daqui o próximo ataque ou em uma semana duas semanas sei lá eu mas ela disse que ela mas ela disse que ela ajudaria-nos ir para casa se nós conseguíssemos derrotá-la a sério é claro eu não estou eu não estou eu não estou contra o sem dela sim eu gostaria conhecer-se mais sobre ela ela é muito forte e muito rápida mas eu não estou contra ela eu não estou contra ela eu perdi ela destruiu a entrada ela destruiu a entrada sim e 17 depois com o chiquismo tivéssemos tempo para reagir a sério Quando é que nós lutamos com ela? Ela só mandava! Espera... Isso foi um clone? Deves estar a brincar... Nós batamos um clone? Isso agora faz mais sentido agora! Eu não consigo imaginar que tivemos que usar duas magias proibidas sobre aquele clone estúpido! Mais um ataque! Ok! Já estava a esperar! Vamos! Bizi Nino! O que é que estás a querer fazer aqui desta vez? O que é que decidiste libertar a Nino bastante cedo? Nós testávamos uns curiosos sobre o poder das sakuras abandonadas. Infelizmente elas são mais poderosas que nós podíamos imaginar! Nós podemos ver ela a ser abusada por nações nos futuros próximos! Mas... Sakuras com energia ilimitada podem ser poderosas com a.. As.. As... As... As. As. Só está aqui para passar até uma magia proibida Até os efeitos negativos das magias proibidas Que isso é um tecido impossível Até as magias de sacras quando não conseguem passar Superar uma magia proibida Pelo efeito negativo Oh, achei-se um homem perigoso É boa coisa que isso não seja conhecido em público Espera, tu planejas de eliminar as minhas memórias Isso é porque estás a dizer-me isso? Não, eu disse que eu podia perguntar todas as questões Porque mestre Porque mestre tem decidido para confiar em ti Nestas evoluições que estão para além da minha conhecimento Talvez o mestre acredita que ele é o nosso salvador É isso Até a próxima Ei, ela escapou a minha primeira questão Me parece que tenho que começar a perguntar outra mestre E vamos acabar com esta empresa Eu esperava de ser muito louco Mas 17 waves Muito a brincar E nós não tivemos itens Eu vou logo também limpar isso Fazer grinding E espero que tenham gostado Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal